Música Ai, se eu te pego Sabe é o que manda disso? Honração, mereceu honras Honração, ok? Honração, ok? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Honção, ok? Chico-chan, ok? Nagraútimo, ok? Nossa, assim você me mata Ai, sei o que o tempo, ai, ai, sei o que o tempo Não vai bom... Vamos! Tanta ma la suanya no coração ao почему ser, capai Ai em seu que o tempo, ai, ai, sei o que o tempo Muennenø vetoes sem Justin Vegas A sia do tempo, mandanha Ai em seu que o tempo, ai, ai, sei o que o tempo A себя bem volverem Ah, ah, ah. A minha irmã vai. Temos que ser. Asi, não sei o seu maratão. Ai, eu sei o que é meu. Ai, eu sei o que é meu. Bebe, 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 bebe. Ai você, não sei o que é meu. Ai, eu sei o que é meu. Ai, eu sei o que é meu. E vamos ver a brinde! A brinde, a brinde, a brinde, a brinde, a brinde! Não vai ser de santa. Sambado, está numa balada. A vareira começou a dançar. E uma salva menina mais linda. Toma a coragem, tem que ser a balada. Desça, desça, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Desça, desça, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, foi Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego a courtsa, assim eu te pego Tudo bem, você sabe Não vai me87, né? Ai, se eu te pego Isso eu te pego Eu te pego sei Você me prepares para mim Você vai gaat vir aqui Você não olbi Eu te pego Você está dando Eu te pego Eu te pudo Eu te pego Eles tentaním Se você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Se você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Se eu te pego, ai se eu te pego, ai se eu te pego